Boa noite, produtores de café, pessoal que está aí acompanhando a live da Revista Cafeicultura esses dias. Muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pela presença de cada um, o pessoal que já está aí acompanhando a transmissão. Hoje é um dia especial, não que os outros também não sejam, que foram, mas a cada dia nós dedicamos essa live da cafeicultura a um momento, a uma cena diferente dessa tragédia que aconteceu com a gente, com a cafeicultura nacional, até mundial, pela representatividade e a importância da cafeicultura brasileira. Hoje nós vamos estar fazendo essa mesa redonda com os membros da cadeia do café, todos os elos nós buscamos estar com uma representação, nós temos aí desde a produção até a política governamental que determina as coisas. Eu agradeço muito a presença de todos vocês, Fernando, o Renato. O Renato, já vou avisando, o Renato logou com o login da filha dele, a Juliana, né? Um abraço para a Juliana, mas o Renato Nunes que está com a gente. O Ayrton Neves, da Sancafé, o Silas Brasileiro, da CNC, de estar aqui representando as cooperativas, a política nacional também. O Otávio Maia, muito obrigado, Otávio, pela sua presença, da presidente da EMATER, e ao Natan também, Natan do Sindicato do Café. E o Silvio Farnese, que é do Ministério da Agricultura e o responsável pela parte de política cafeeira, né? Muito obrigado a vocês. Eu já vou fazer uma apresentação do Fernando, já, para a gente ganhar agilidade, porque o nosso tempo vai ser bem, nós já estamos às 9h08. Eu vou fazer a apresentação do Fernando, aí vocês, depois, logo, se vocês quiserem, desligar as câmeras de vocês para ficarem mais à vontade, e o Fernando já inicia a apresentação. Fernando Barbosa Silva, Júnior, é produtor em São Pedro da União, no sul de Minas. É uma liderança ativa no setor, é um idealizador do fórum, do primeiro fórum de desenvolvimento da cafeicultura nacional. É um cooperado da Cochupé, é membro do Conselho do Café, da AMOC, presidente da Associação Comunitária dos Amigos de São Pedro da União, que é a manutenendora da Rádio Comunitária União FM e Produtor Rural. Pessoal, vocês acreditam que seja interessante vocês falarem boa noite para o pessoal também? Ou nós vamos abrir já direto para o Fernando? O que vocês me falam? Abre direto. Já vai direto. Agora, boa noite e já vai. Já vai contigo, Fernando. Já pode ficar à vontade, pode fazer a sua apresentação. Boa noite, Antônio. Senhor, boa noite a todos que nos acompanham através da live revista da Cafeicultura. E aí, para mim, é uma honra estar participando com os grandes líderes, que a gente sempre acompanhou o passo a passo na cafeicultura da Política Cafieira. Para mim, é uma honra estar participando junto com vocês. E será um prazer e muito produtivo essa noite desse debate. Fernando, já pode fazer a sua explanação já, o que aconteceu com você, o que aconteceu com a sua região. Pode ficar à vontade. Esse ano foi um ano atípico, né? É um ano que, se nós for analisar, é um ano que a gente poderia estar projetando com a safra vindura de 2022. Porém, nós já víamos com o cenário do ano passado vindo com a seca. Muitos produtores vieram dando aí seus processos de travas, principalmente pelo efeito climático, pela seca. Depois, agora, chegando no início do ano, até meia do ano, teve um estresse, né? Hídrico, principalmente. É uma seca aí prolongada também, na onde que todo mundo estava se voltando, principalmente por a questão da produção para o ano que vem. Realizando o processo de safra esse ano, porém, aí, algumas partes, conta desse frio, em consequência, da geada atingindo as lavouras cafeiras, né? Então, a parte econômica foi afetada, a parte psicológica do produtor foi afetada, principalmente nós, produtores que estamos aqui, temos vizinhos, principalmente região de Alfenas, que está próximo à bacia de Furnas, que foi afetada, uma das áreas mais afetadas, colegas meus, que a gente sempre acompanhou em cursos, em trabalhos, né? Da linha do café. E a gente ficou muito sentido, né? Até mesmo porque eu também tive atingido áreas de plantio, e os vizinhos que a gente acompanhava, estavam todos aí, algumas lavouras renovadas, e aí paralisados com essa questão da geada. Então, é um ano difícil, um ano ativo, porém, a gente tem que se analisar que todas essas etapas, nós sabemos que é cíclico, nós estamos aí, o céu aberto, nós sabemos que tanto a questão de seca, como a questão de granizo, e como a questão de geada também. Nós fazemos ações de plantios, programados, em áreas montanhosas, em áreas de planalto, mas, dessa vez, foi atingido em várias áreas que não estava programando, né? Várias áreas que, por exemplo, áreas que a gente comentava que a área aqui de Furnas, que é o caso que Alfenas foi um dos lugares que mais foi atingido, áreas de campestras, áreas de Campo Gerais, Carmo do Rio Claro, que está próximo à bacia, da hidrelétrica de Furnas, muitos já se comentavam que a geada poderia, não ter o impacto do que teve agora, como teve esse ano. Com a seca do ano passado, com esse período maior de diminuição de água, consequentemente, essas lavouras em torno foram afetadas, né? Justamente porque no nível de água baixo, consequentemente, esses produtores foram afetados. Então, é um ano que a gente deve se observar o cenário atual e também se programar para se projetar como que vai ser o Parque Cafieiro, porque muitas regiões, como a minha região, que é a região do Sudoeste, principalmente, essa região como Itamugi foi uma das áreas mais afetadas também, é a área de Planície, áreas, até algumas áreas elevadas também, como a região de São Pedro, Novaresente. Então, muitos produtores se perguntaram, o pessoal continuou plantando em áreas de risco? Sim, plantado. Foram afetados? Algumas áreas, sim. Só que esse ano, como é um ano que atingiu áreas de Planalto e pente áreas montanhosas, principalmente as áreas que são cavas, áreas cúnculas, ali o vento frio e acabou prejudicando vários produtores que certamente vai ser difícil com a recuperação de um, dois anos, porque eu mesmo estive visitando alguns produtores que a gente tem amizade, até com a visita de alguns repórteres que pediu para estar acompanhando, e até mesmo da cooperativa, a gente acompanhou alguns produtores que além do pai que é o pivor e o mestre que é a sua produção maior foi atingido, também seus filhos que têm áreas rendadas, principalmente as áreas de atuação deles, também foram afetados. Então, a parte econômica, a parte familiar e principalmente eles realizaram investimento já programado de dois anos, então certamente vai ter um impacto maior nos produtores que foram atingidos. Agora, como que nós vamos recuperar o parque café, como que nós vamos recuperar essas áreas atingidas? Para mim, é uma grande preocupação, justamente, porque muitas das vezes é fácil de estar recuperando o parque café, eu acho que aquelas mudas que o pessoal já estava mandando para fazer o plantio das áreas novas, muitos já se programaram lá há um ano atrás, e muitos dos viveiros também foram atingidos, foram ceifados com essa questão do geado. Então, é uma grande preocupação, porque geralmente até os que se programaram para fazer plantio, eram plantios novos, ou até mesmo de renovação de áreas. Com a área atingida, principalmente na questão de geada, então, há uma nova programação que ele deve se fazer, um novo planejamento, porque o custo elevado para um arrancou, ou até mesmo para a renovação de uma área dada pela geada, ele vai ter um custo maior, consequentemente, os recursos vindouros do governo, vem numa hora muito importante para a classe produtora, principalmente a nossa classe que vai ter os impactos pela geada, porém, nós temos que observar como vai chegar essa taxa de junho, e até mesmo os produtores, eles vão ter esse recurso, e esse recurso vai chegar a condições do custo de produção ou até mesmo do custo de plantio. É caro para fazer uma ranquia, mesmo, o remanejo dessa lavoura, né, até mesmo as novas que foram afetadas, essa, os custos já são altos, em torno de 12 até 13 mil reais. Então, se o recurso for menor que isso, até mesmo fazer esse remanejo, ele vai ficar um pouco sem capital para atividade. Eu vejo que as travas, principalmente os produtores, estão se procurando nas cooperativas para tentar renegociar, tentar ver a cada caso, cada situação, mas eu vejo como a preocupação daquelas pessoas que tiveram até 80, ou até mesmo a lavoura total sendo prejudicada. Hoje, nos levantamentos que nós temos, e até mais para frente, o senhor Otávio vai estar passando, a questão do levantamento da rematerra, vou deixar até para ele essa questão, esses levantamentos se falam em torno de 18 a 20%, mas, porém, tem aqueles produtores que tiveram áreas que foram afetadas de 80 até 100% da produção. Então, isso aí é um risco, principalmente, no momento de união com a cadeia produtiva estar se sentando, se pensando, como que vai projetar puramente a questão do parque cafeiro, porque o município que foi afetado, a parte econômica, a parte que os pós, principalmente aqueles dependentes da classe do café, eles também vão ser afetados, o termômetro do café, o termômetro do município é o café, então, por exemplo, na união, hoje, uma parte que foi atingida em torno de 10, 10, 10, 10, 10, aqueles produtores certamente vão deixar de estar investindo dentro daquele município pela falta do produto, pela falta de manter dentro da sua propriedade, então, esses recursos vêm numa bola, porém, nós sabemos que tem que ser avaliado as taxas de juros, até mesmo para se programar dentro da propriedade, hoje, eu vejo que é um momento que a gente tem que ter cautela, principalmente porque aqueles produtores que foram ceifados, ele vai ter dificuldade, principalmente, para honrar seus compromissos, a parte psicológica, aquelas áreas que foram afetadas, a parte de plantio, a parte de projeção futura, tudo tem que ser realizado, eu vejo como o parque cafeiro, aquelas áreas que foram afetadas, elas valem menos hoje, os valores reais dos patamares que estão ocorrendo na praça, aquelas áreas que não foram afetadas, os preços vão valer mais pelaquela terra, a procura está a ser maior, então, hoje eu vejo que é um cenário todo diferente, é um cenário que a gente tem que pensar como que a gente vai projetar os próximos anos da cafeicultura, aqueles flores que foram ceifados, nós precisamos de dar apoio, vamos sentar toda a cadeia produtiva e avaliar esses casos para suporte, porque eles vão de dois, três, a quatro anos para se recuperar, então, é um momento que eu vejo que é um momento que a gente não é só um momento que a gente vai poder se repensar no Parque Café, a outra que a gente tem que pensar na parte econômica e na parte cultural do estoque do país. Fernando, você consegue concluir em 30 segundos? Eu acredito assim que tudo que a gente for falar hoje de café, ele siga balanço comercial, ele muda a parte do psicológica, principalmente do mercado. E hoje eu vejo os produtores que foram ceifados, esses sim vão ser os mais prejudicados. Nós temos que estar analisando a parte da produção, nós temos que estar analisando a parte histórica da produção e se projetar com o que a gente vai fazer futuramente. Eu deixo aqui para vocês um convite para vocês sentarem de novo outras ocasiões e a gente está se repensando, porque aqueles produtores que foram atingidos, certamente eles vão ter muita dificuldade para estar tomando seus compromissos e talvez certamente vai deixar algumas áreas vai deixar de ter a produção do café. Certamente lá no final, na conta, o muito maior, elevado, vai chegar na conta do café. Fernando, muito obrigado, obrigado pelo seu depoimento. O Fernando estava andando outras lavouras, o Fernando é uma liderança local, o pessoal procura muito ele para ter conselho e ele ouvindo de um produtor que estava relatando quando uma repórter internacional estava fazendo uma matéria na região, perguntou para o produtor como ele estava vendo, como ele estava sentindo, ele saiu lágrimas no olho e chorou e falou isso aqui era tudo que eu tinha. Queimou tudo dele, queimou toda a lavoura e era todo o ganha-pão dele. Então, nós temos uma tragédia social muito grande. Nós vamos agora ouvir o Renato Nunes do Santos, que é produtor de café e leite na região de Santa Luzia dos Barros, lá em município de Patrocínio, Cerrado Mineiro. O Renato também foi presidente da COOPA, a Cooperativa Agropecuária de Patrocínio, que é muito dedicada a leite, mas também tem os produtores que produzem café. Então, boa noite, Renato, pode ficar à vontade para fazer sua explanação. Tem 10 minutos. O microfone está desligado, Renato. Boa noite, Antônio. Muito obrigado pelo convite. É um prazer participar com a companheira da mais seleta participação de todos que envolvem a tafeicultura e a cadeia. Eu queria aproveitar a oportunidade há muito tempo longe das reuniões, das lideranças, porque já estou há quatro anos fora da presidência de uma cooperativa, mas pela experiência que a gente tem de Brasília, pela experiência que a gente tem de alguns 20 anos andando com esse Brasil afora na busca de soluções para a classe cultural, a gente, e pela experiência adquirida ao longo desses anos, a gente fica muito impressionado muitas vezes com a inércia de alguns setores, na agilidade de um momento que a agilidade que o momento requer, muitas vezes a gente vê algumas situações de uma inércia muito grande. Então, eu queria pedir desculpa, talvez alguma palavra que eu disser, mas primeiro porque, vou contar para vocês que fiquei sem nada, eu tenho três hectares de café e acabou tudo, então, o técnico da Matéz já esteve lá, já condenou 100% da minha área. E assim, na região toda nossa, lá nós temos N produtores, pequenos, grandes, que ficaram sem toda a sua lavoura, tem que arrancar tudo, pelo menos o diagnóstico até agora. E até agora, por que eu digo isso? Porque, na verdade, é aí que está, a natureza não aguarda, ela não espera a gente, a natureza está já mudando, o tempo já está mudando, já começou os redomoinhos, já começou a vegetar as árvores novamente, então, alguma coisa vai acontecer, está prometendo chuva para a primeira semana, de setembro. E aí? Então, é preciso agilidade, para que a gente consiga realmente ter um norte claro, para que o prejuízo não fique ainda maior. E aí, doutor Etal, eu queria, primeiro, ao mesmo tempo, parabenizar, mas ao mesmo tempo, fazer o chão de orelha. Eu acho que a Matéz poderia, já está fazendo um melhor trabalho, mas, com a decretação de calamidade pública pelo município de Patrocínio, que eu dou os parabéns e a coragem ao prefeito de Leandro por ter feito isso, aí é calamidade, é desastre. Então, nós temos que trabalhar de domingo a domingo, funcionar pouco, não precisa parar de sábado e domingo, porque também está fazendo uma pesquisa, um levantamento, e como o Fernando muito bem diz, além da questão econômica, o psicológico de toda essa classe extremamente importante para a balança comercial brasileira, ela está afetada. Então, tem N situações, N casos, que a gente fica assustado pela reação do produtor, ele dormiu com uma lavoura de 30, 40, 100, 300 hectares, em plena produção, entrou na coleta e amanheceu sem nada. E aí, não teve um tempo até que se montou um formulário e tudo mais, e depois a gente vê baixa quantidade de profissionais também dentro da matéria, mas aí você vê o pessoal seguindo os trânsitos normais de horário de trabalho e tudo mais. Eu acho que é calamidade, se é calamidade, se socorrer tem gente de dados escondos. Então, acho que eu preciso agilizar para que o Silas, para que o Silas tenha informações em mãos o mais rápido possível para que políticas públicas possam retornar o mais rápido possível. Por outro lado, a gente vê que é preciso pensar como cadeia, e não adianta nada a porta vai estourar só lá em nós, porque nós que estamos recuperando a lavoura, nós que ficamos sem nada, e nós que temos que pagar juros em cima de uma conta que já estava paga, se eu quiser ter outra lavoura. se decretou calamidade pública, e assim todos os municípios afetados tinham que ter decretado nas áreas que foram, para que? Se decretou calamidade pública a nível de pandemia, e 60 e tantos milhões de pessoas recebiam R$ 600 todo mês, se decretou calamidade climática, quanto vale o meu pé de café? Quem vai fazer recuperar isso tudo de novo? Aí entra o poder do Estado, aí entra a importância do Estado no negócio, e aí a gente não vê essa reação de governo, não vê essa reação do Estado mineiro, no sentido realmente da importância da calamidade, e eu não sei se o pessoal já fez conta, o que vai representar na balança comercial de Minas Gerais, o que vai representar na balança comercial do Brasil, 15, 20 milhões de sábios a menos nos próximos dois anos, porque não é só a agiada, é a questão psicológica, o Fernando muito bem diz, quem vai contar de novo muito, eles não vão contar mais, é o que é o erro, mas é a questão da seca, e o que nós sofremos nos últimos dois anos com seca, então, a gente precisa pensar mais amplo, se a gente quer, realmente manter os nossos 50, 60 milhões de sacos todo ano no nosso país. E aí, é importante a gente lembrar da cadeia como um todo, as cooperativas, que estão alavancadas, que fazem seu papel brilhante na questão de fazer uma comercialização futura, de atacar com o insumo para esse produtor, e esse produtor que está, já negociamos o café nos próximos dois anos, já estamos com os insumos já cavados, a gente talvez já levou esse insumo para pagar nos próximos anos, e nós não temos lavoura mais. E aí, como vai ficar isso? Quem vai pagar essa conta? Ah, não, Renato, mas pode vir cá que eu vou dividir o negócio para você em cinco, seis anos para frente. mas eu talvez nem creio que um banco tenha, eu talvez até a redução rendatária eu não vou ter direito a tanto no nível de busca de dinheiro, não é suficiente para poder plantar tudo de novo, porque é uma vida eu plantando aquela lavoura, duas hectares, três hectares, todo ano. Agora, de uma hora eu não tenho que ficar sem nada, eu não tenho como pegar esse tanto dinheiro para poder plantar tudo de novo em um ano. Então, a coisa é muito mais séria, por isso a necessidade do Estado, o poder do governo entrar no negócio. Outra coisa, então, a cooperativa não vai receber café, ela não vai ter solidez, acaba também, porque a planta quer receber. Aí, eu adiciono o Natal, como presidente do sindicato das indústrias, e aí, como vai ser a parcela de contribuição do sistema industrial brasileiro, que industrializa café no Brasil? Qual vai ser a participação desse processo todo? Os nossos rastreios, como vai ser a participação delas? Então, é preciso pensar como cadeia, é preciso pensar em conjunto, só que não é para amanhã, não, é para hoje. É isso que alguém deu um tiro no ouvido pela questão psicológica para começar. Certo? Então, eu estou muito assustado com a dimensão dessa catástrofe, que foi essa geada, e, ao mesmo tempo, pela imersa, não, mas todos reagiram, mas não na velocidade que a natureza exige, não na velocidade que a calamidade exige, não é? Então, não está morrendo ninguém, mas pode morrer qualquer outro, senão já morreu, hein? Contigo na cabeça, então é preciso essa agilidade, é preciso pensar todos juntos em forma de cadeia, e o Estado tem que entrar nesse negócio. Não adianta o Silas lutar lá para trazer recursos do Fundo Café, que dividiu, na verdade, o recurso para tirar um pouquinho para atender a renovação de lavouras, né? O Banco Brasil, isso, através do trabalho, vai disponibilizar mais dinheiro, mas é junto, vai ter que pagar, tá? Eu não tenho acesso a banco, eu como também, você é o prontor no geral, eu pequeno produtor, eu não tinha conta em banco, a minha conta era como Estado de Café para depois estar na armazénia cooperativa, que eu vou lá pelo mês e vendo dois, três sacos e faço a minha feira e pago meus compromissos. Então, é preciso fazer diferente, senão nós vamos ter uma quantidade imensa de lavouras, né? Que nunca mais vão voltar ou vão ser comprados por dois, por dois, né? Um minuto, Renato. Então, teremos que voltar para trabalhar de empregado com os vizinhos. Então, inclusive, admitido pela sua colaboradora, Otávio. Então, é importante a gente pensar aí de uma forma bastante ampla, em forma de cadeia, realmente, mas com rapidez, por rapidez. E coloque mais pessoas, chame a gente para poder ajudar, para discutir, para a gente poder realmente montar um trabalho rápido, mas que eu não abro mão que o Estado tem que entrar com isso. Dinheiro existe e não é pouco e nós geramos essa riqueza, nós temos crédito com vontade para poder pedir isso hoje, porque todo ano nós colocamos 50, a 60 milhões de sacos à disposição do nosso país. Então, nós temos crédito para poder buscar de volta uma recuperação da nossa lavoura de forma, sem pagar nada por isso, sem pagar juros, sem ter que pagar, nós vamos formar a nossa lavoura de novo, porque o Estado brasileiro reconheceu o nosso trabalho ao longo dos nossos 20, 30, 50 anos e aí agora nós precisamos da ajuda dele e ele vai retornar isso para nós. Muito obrigado. Obrigado, Renato, obrigado pela sua fala, nós vamos falar agora com o Otávio, o Otávio Maia, que é diretor-presidente da Imater, vai estar falando com a gente, ele que é um especialista em políticas públicas e gestão governamental, já atua já atua há mais de 16 anos na Secretaria de Estado de Fazenda Desenvolvimento Ecolômico e Planejamento de Gestão dentro do Governo de Minas. Então, boa noite, Otávio, e fique à vontade. Boa noite, Antônio, obrigado pelo convite e parabéns pela organização dessa live, dessa mesa, juntando todos esses atores aqui, que estão, de certa forma, envolvidos com a produção do café. Então, cumprimento a todos, Silvio, Silas, Fernando, Renato, Ayrton e Natan, e cumprimento a todos que também estão nos ouvindo por meio da transmissão do YouTube, a todos os produtores de café, principalmente, e vou aproveitar a deixa aqui também para cumprimentar os nossos colaboradores da EMATER, espalhados hoje em 803 municípios aqui no Estado de Minas Gerais, promovendo assistência técnica e extensão rural, ajudando ao desenvolvimento rural do Estado de Minas Gerais e que estão atuando aí nessa frente não tão célere quanto o Renato gostaria, mas eu tenho certeza que de corpo e alma empenhados para ajudar nossos produtores rurais que foram afetados aí com a geada. Nesse caso, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o café. O café, que é uma cultura tão importante para a economia do Estado de Minas Gerais, falando aqui por Minas Gerais, mas eu sei que é importante para todo o país, nós somos o maior produtor mundial de café, Minas Gerais o maior produtor dentro do Brasil, responsável por 70% da produção da arábica, então só essas informações já demonstram a importância dessa cultura e desse produto para a nossa economia. E a gente na EMATER tem um carinho muito especial e trata o café realmente como prioridade, como estratégico. A gente tem uma agenda estratégica voltada especificamente para o café e a gente tem duas dos nossos projetos especiais aqui, que é a promoção do concurso de qualidade do café e o programa Certifica Minas Café, inclusive contou com a colaboração do Silas Brasileiro com a de Secretaria de Estado no seu lançamento, na sua idealização e início desse projeto, que dá um suporte junto com todo o apoio e assistência técnica dos nossos extensionistas a todos os produtores de café no Estado de Minas Gerais. Mas hoje aqui nós estamos para falar da ocorrência das geadas. E aí, desde a ocorrência da geada, que foi, como já foi dito aqui pelo Fernando e pelo Renato, foi uma ocorrência que há muito tempo, há décadas, não se via igual aqui no Brasil. E realmente fez um estrago realmente sem precedentes. A gente participou de um evento que ocorreu em Alfenas, logo na sexta-feira da ocorrência das geadas, junto com a ministra Tereza Cristina, com toda a equipe do Ministério da Agricultura do Governo Federal. Nós participamos, a secretária, Ana Valentino, participou, o governador, o meu zema, nos pediu empenho e dedicação para a gente poder atuar na ajuda aos produtores rurais desde o primeiro momento, com prioridade. e a gente tem feito isso desde a ocorrência da geada. Os nossos extensionistas estão em campo desde o primeiro dia, promovendo as orientações técnicas, o direcionamento, os esclarecimentos necessários. A gente fez um levantamento, foi citado aqui pelo Fernando, para tentar mapear e quantificar a abrangência que foi essa geada nas nossas produções. Nós fizemos um especificamente para o café, fizemos um outro levantamento para demais culturas, porque pastagens também, floricultura, fruticultura, olericultura, foram todos afetados. Mas o café, pela sua relevância, foi o primeiro levantamento que a gente fez e a gente traz aqui algumas informações que chegamos a um consenso e validamos esses dados depois com as cooperativas, com os demais atores do sistema. Então, a gente acredita que esses dados são bastante fidedignos, tiveram a chancela de vários outros atores do sistema. A gente consolidou os dados de que 170 municípios no estado de Minas Gerais tiveram lavouras afetadas pela geada, ocorrida no final de julho. 9.540 propriedades rurais tiveram lavouras de café afetadas pela geada. foram 19,1%. O Fernando colocou entre 18 e 20, exatamente 19,1% das áreas de lavoura em Minas Gerais foram afetadas pela geada. Isso equivale a 173.679 hectares das lavouras de café afetadas pela geada. Eu comentei que 170 municípios foram afetados e eles estão concentrados na região cafeira do sul de Minas, concentra 78% desses municípios e os outros 22% são do Triângulo e Alto Paranaíba. Então, o Fernando representando o sul e o Renato aqui, patrocínio, a região ali do Alto Paranaíba e Triângulo, estão representando as áreas que foram mais afetadas com a geada nessa ocorrência do final do mês de julho. E desde então, além do mapeamento e das orientações técnicas, nós estamos promovendo uma força tarefa, o Renato colocou aqui a necessidade às vezes até de intensificá-la para finais de semana e tudo mais, mas a gente conseguiu aqui uma organização de destinar a equipe nossa do Certifica Minas Café, que são especialistas em café, para apoiar os extensionistas nossos, dos nossos escritórios locais, para ajudar a emissão desses laudos técnicos, que é uma demanda altíssima desde a ocorrência da geada, e também os nossos coordenadores técnicos regionais, todos eles imbuídos nessa força tarefa e estão desde então elaborando esses laudos atendendo a essas demandas. E uma outra ação que tomamos aqui, além de todo esse reforço de equipe que alocamos para a emissão desses laudos, foi justamente uma deliberação nossa interna da empresa para fornecê-los de forma gratuita a todos os agricultores familiares. Então, os pequenos produtores, aqueles que têm menos condição financeira, que foram afetados pela geada, a gente está isentando na elaboração desses laudos. E uma outra demanda que a gente recebeu de vários outros parceiros, como a FAENG, a OSEG, a FETAENG, foi que trabalhássemos com documentos padronizados. Então, nós elaboramos aqui, a nossa equipe especializada aqui, na área técnica, pessoal do café e do crédito rural, debruçou-se sobre a formulação de laudos padronizados. Então, nós escolhemos, conforme a finalidade, seis modalidades diferentes de laudos, cada uma padronizada e dividimos, distribuímos para todos os parceiros, para que todos usassem esses mesmos formulários como padrão para facilitar o tratamento dessas informações para os destinatários, conforme cada modalidade. A gente também promoveu encontros, coordenamos, junto com a secretária Ana Valentini, encontros com cooperativas de café, com representantes dos produtores, com a FAENG, OSEG, FETAENG, diversos atores envolvidos para que a gente pudesse mapear os principais pleitos do setor para levar para o poder público, tanto a nível estadual quanto a nível federal. E, finalizando esse documento, a gente já promoveu a entrega à ministra, Tereza Cristina, o governador Romeu Zema, com a secretária Ana Valentini, recebeu esse consolidado de informações que geramos desses encontros e recebeu esses pedidos que nós levantamos junto a todos esses atores e estão cada um nas suas instâncias trabalhando para atender esses pedidos. Grande parte deles, um pouquinho do que o Renato falou, é um apoio financeiro, grande parte, na verdade, vinha sobre renegociação, novas linhas de financiamento, com a questão do seguro rural também foi muito tratado, e, então, a gente fez esse levantamento. E, em paralelo, também, em outras iniciativas, nós estamos discutindo a nível de governo do Estado para tentar ajudar da melhor forma possível aos produtores que foram afetados para superar essa crise, essa situação, como bem o Renato aqui comentou, que é uma calamidade pública, realmente, a gente tem que enfrentar de forma robusta, ágil, eu concordo, Renato, aceita aqui o puxão de orelha, mas, às vezes, a gente também tem alguns limites no setor público de atuação, então, a gente, dentro das possibilidades, como eu comentei aqui, nós estamos trabalhando de forma árdua aqui, alguns aqui, como eu e a nossa equipe, às vezes, virando noite, trabalhando até tarde, e, às vezes, nos técnicos, a gente não consegue fazer essa exigência de trabalhar, às vezes, fora do horário, mas eu vou ver a viabilidade também, mas, dentro do possível, estamos atendendo a emissão desses lautos, a gente sabe também que tem uma carência e uma demanda muito grande, mas, também, talvez a gente nem tenha uma necessidade, uma urgência tão grande para a finalidade. Eu acredito que você falou muito na questão psicológica, que realmente é muito importante, mas, às vezes, no fim, o laudo, ele precisa de ter o laudo, e, às vezes, o laudo não precisa ser hoje, pode ser amanhã, conforme a finalidade que ele vai precisar, então, a gente está aí com essas forças, tarefas todas para atuar e colocando, mais uma vez, à disposição, eu acho que o Silas vai falar sobre a cartilha também, nós apoiamos, estivemos lá em Brasília, já conversando com ele, com a equipe técnica responsável, a cartilha sobre o seguro rural também, então, nós estamos aqui à disposição também para conversar posteriormente da fala de todos e tentando chegar aí nas melhores definições para ajudar todo o produtor rural a sair dessa situação difícil que se encontra, como disse o Renato, já vinha sendo agravada pela seca e a geada veio realmente decretar aí uma situação de uma grande calamidade. Então, contem sempre aí com a EMATER, com o governo Ministério de Minas Gerais, pois estamos tratando realmente com prioridade essa situação. Obrigado a todos. Otávio, muito obrigado, obrigado pela sua participação. Agora, nós vamos mudar um foco para outra área da cadeia com Ayrton Neves de Deus, que é corretor de café desde 1983 na empresa Sancafé de Varginha e ele é membro do Conselho Fiscal do Centro de Comércio do Café do Estado de Minas. É um órgão de exportadores de café e, além de produtor, ele é um produtor cooperado da Sancofé, que é uma cooperativa de 20 produtores que exportam cafés especiais para 53 países. Então, boa noite, Ayrton, esteja à vontade. Ok, boa noite a todos, obrigado, Antônio, pelo convite, é um prazer estar aqui participando com vocês. Na verdade, eu queria mais dar um depoimento da minha região, que é diferente de um pouco mais distante do Fernando e do Renato, mas que não tem nada de novidade. Nós tivemos, assim, estragos significativos. Eu acho que a questão da geada que está sendo tratada hoje, ela tem que ter esse caráter de urgência que o Renato falou, realmente é um estado de calamidade, então é uma exceção, é um caso à parte. Mas, primeiro, nós teríamos que ver a questão da estiagem, da seca. Por quê? O que está acontecendo? Nós estamos chegando agora, vendo um problema grande para frente que foi a geada, só que nós estamos vivendo um problema maior agora. Nós estamos com a quebra de safra muito aquém da esperada, é um ano de safra baixa, mas muito aquém. Então, quando nós falamos em geada, é o caos, mas, na verdade, o momento nosso maior de preocupação deveria ser a seca juntamente com a geada. Aqui, outra coisa que eu acho que deveria trazer mais para o público é esses estragos. Parece que nós, brasileiros, temos aquele costume de falar na hora, dar aquele ibope e depois para, mas não, a gente tem que mostrar para o Brasil, para o mundo, para a sociedade em todo, que realmente a cadeia e a café foi bastante afetada. Por questões econômicas, de interesses comerciais, muita gente está tentando até amenizar um pouco essa quebra da safra. E a gente que é produtor, que vive no campo, que roda, vê que o negócio realmente foi feio, foi realmente significativo. Então, essa ideia do Renato, do Fernando, de contar junto com o Otávio, e depois o doutor Silas vai falar a respeito que a gente tem que criar alguma coisa nesse sentido de apoio produtor para que a cadeia em si não fique prejudicado. Foi-se falado também com relação a entregas, travas de café, que é uma coisa bastante preocupante. O produtor, ele está vindo de uma situação difícil, tem um cenário ruim pela frente e como é que fica? Ele vai ter alguma colaboração, alguma renegociação, então ele tem que sentar, é um assunto bem difícil de comentar, porque são contratos, envolve muita coisa, mas acho que a gente tem que aproveitar uma mesa redonda igual essa para tentar, com apoio, tentar formar um grupo, talvez, de trabalho, para que haja um consenso de chegar a negociar, cada um vai ter que ceder um pouco, o produtor sempre está sofrendo a parte dele. Então, seja o exportador, a cooperativa, quem que for o outro agente, com a ajuda do poder público, né, Otávio, com a ajuda do poder público, para amenizar um pouco essa situação. E outro ponto que eu queria falar também é que a gente, de uma crise, sempre tentar tirar algum exemplo. eu falo que nós vamos ter que mudar a nossa maneira de comercializar café daqui para frente. Nós, produtores, vamos ter que ser muito mais profissionais, tanto nas formas de plantio, de escolha de área, de tudo, que a gente vinha naquela que, ah, não tem problema, não tem problema, e está aí. E quando vai voltar? Pode voltar de uma hora para a outra. E mesmo a forma de comercialização, esse sistema que nós temos hoje de vendas futuras é uma coisa benéfica para o mercado, mas que tem que ter um certo limite. A gente tem que tentar contar com alguma proteção para que a gente não fique, o produtor fique totalmente exposto igual está. Esse troço de falar que nós somos produtor a céu aberto, isso aí é difícil, está realmente complicado. Então, eu tenho rodado muito aqui, tenho visto na região. Vocês falaram um negócio aí que eu não tinha comentado com ninguém ainda e me tocou bastante, que é a parte psicológica do produtor. Isso aí é um troço muito sério, muito sério. Você liga a gente que está no mercado, eu principalmente hoje sou mais produtor do que profissional do café, eu tento passar uma imagem, eu estou no mesmo barco, vamos lá animar, mas é realmente preocupante, porque, e são os pequenos, principalmente os pequenos que é o foco da Emater, é que precisa mais dessa ajuda, toda a cadeia, é claro, mais para que não perca, não vai perder o ânimo de falar, eu não quero mexer com isso mais, essa confusão toda, mas não, porque o café tem um papel social muito importante para Minas, para diversas regiões, então isso aí tem que ser muito levado em conta. A situação realmente é preocupante, eu não quero até me alongar muito não, prefiro mais ouvir, está sendo muito bom estar participando aqui, mas é isso, eu acho que a gente teria que, com essa urgência, é tentar fazer esse levantamento, primeiro, da seca, o que nós perdemos com relação a estiagem, e depois, juntamente, programar o que vai ser feito de ação, de auxílio, com relação à próxima safra em função da geada, próxima não, próximas, porque eu, por exemplo, tive uma lavoura, que estava preparada para 2022, com safra zero em 2021, que foi afetada pela geada, então eu vou ter safra só em 2023, então nós temos que pensar nas próximas, não é só na próxima, eu acho que o caminho é por aí, a gente, é esses debates, esses encontros que tem que ser feitos para agir, e eu acho que uma certa rapidez, porque a maioria desses contratos que a gente está comentando aí, já começa a vencer agora em setembro, e se não tiver o produtor que não tem, vai ficar uma onda de insegurança jurídica no nosso meio, que não é legal nem para o produtor, nem para o exportador, nem para ninguém, então sem querer alongar muito, estamos juntos aí, eu acho que temos que sentar e botar isso para frente mesmo, para amenizar isso aí, e tentar tirar proveito, um exemplo da crise, mudar a nossa maneira de ser daqui para frente, nós vamos vender onde vai plantar em áreas menos risco, onde, como vai vender, não vai vender tanto talvez, segurar e procurar formas no mercado de proteção, você fez uma venda, isso aí, o americano trabalha muito com isso, a gente precisa desenvolver aqui, é uma trava, você tem um seguro, vamos dizer assim, mas na própria bolsa para que você fique protegido, se acontecer o que aconteceu, você vai no mercado, você tem a proteção, claro, vai haver perda, mas vai ser bem menor, é isso aí, é isso aí, Oi, então, obrigado, boa noite para você, obrigado pelas suas palavras, foi importante, nós vamos passar agora para o Natan Herkowicz, que foi proprietária de Torrefação de Café no interior de São Paulo, foi na Associação Brasileira da Indústria do Café, foi diretor executivo por 18 anos, e foi fundador do Centro de Preparo de Café, o CBPC, do Sindicato de Café de São Paulo, e hoje é presidente executivo do Sindicato de Café em São Paulo, boa noite, Natan, deixa eu abrir o áudio dele, porque eu fechei, como que eu ativo aqui, o seu áudio está desativado, Natan? Isso. Que bom. Muito bom, boa noite, muito obrigado a todos vocês pela excelente oportunidade de estar aqui ouvindo muito mais do que discutindo, mas ouvindo opiniões de gente que está no trabalho, no campo, junto do café, com visões diferentes e importantes. Eu confesso que me surpreendi, inclusive, porque a cada um de vocês eu imaginava um assunto que estivesse sobrando para eu explorar nessa minha apresentação. E com a fala do Ayrton agora, eu acho que quase todos os assuntos foram importantes, foram nominados, se não foram abordados, ou discutidos, ou resolvidos, foram nominados, o que mostra que esse grupo tem no conjunto um conhecimento bastante amplo e importantíssimo para se enxergar o negócio do café como um negócio de uma cadeia de produção que tem implicações várias e que tem, deve ter também, justamente por causa disso, soluções diferentes, importantes e conjuntas. Parabéns, Fernando, pela rapidez com que você organizou esse evento e aí eu falo uma primeira questão que eu acho que é fundamental para a participação nesses momentos de crise como nós estamos tendo, que é a agilidade, que é a rapidez, que é a força unida marchando numa mesma direção para que se eliminem o mais rápido possível os problemas que estão no campo. Isso a gente vê quando vai ao campo e vê que parte das coisas foram bem resolvidas e parte delas ainda estão esperando ou ao pronunciamento do governo ou uma solução de financiamento que tem que ser discutida, mas, de qualquer forma, a solução dos problemas pode ser mais rápida e deve ser mais rápida na medida em que haja um conjunto de organismos como esse aqui que dê velocidade que é fundamental dê velocidade para a solução dos problemas que uma crise como essa traz. A indústria de café ela vem assim como os produtores e os exportadores experimentando há anos crescimento do seu volume de negócios. então a indústria já contabilizava cerca de 12 milhões de sacas de café industrializadas em um ano era essa a expectativa que a gente tinha até um pouco mais do que isso para esse ano de 2021 e essa seca com a geada talvez venha a frustrar esse total. mas essa questão levanta uma outra que é a seguinte os preços do café explodiram até agora da forma como aconteceu e vão talvez explodir mais ainda porque o mundo se deu conta de que venderam todos os estoques de café então não há estoques de café nos Estados Unidos não há estoques de café em muitos países da Europa não há estoques de café no Vietnã e não há estoques de café no Brasil o estoque é uma coisa que a gente não gosta muito de falar porque dá sempre a impressão de que é uma massa de manobra que pode não trazer resultado mas gerar algum tipo de suspeita mas é preciso sim no caso do café e pela velocidade com que o tempo mostra que se levanta e pode agir é importante que a gente tenha como trabalho um repensar a formação de estoques não estoques para encher o bolso de dinheiro mas estoques que sejam minimamente calculados para comportar uma semana duas semanas de demanda de café numa época como essa porque vai acontecer genageada de novo vai acontecer cheia e enchente outra vez o mundo não se preparou para o que fazer depois das grandes obras que estão sendo feitas aí em muitos países do mundo e que no final das contas acabam servindo como razão para a natureza responder com a violência que está respondendo então acho que esse espírito de equipe deve se transformar numa efetiva criação de um grupo de trabalho que tenha muita agilidade o governador aqui parece que é especialista nessa ação rápida e além de uma ação rápida esse corpo de técnicos faça o que está sendo feito a exposição da Emater foi muito impressionante para mim porque mostrou que os técnicos da Emater já dividiram as suas áreas de preocupação e já sabem onde devem trabalhar e com qual preocupação devem atacar os problemas então a ação rápida a formação de grupos de trabalho que tenham especialidades nos vários nos vários problemas que uma catástrofe como essa pode trazer é fundamental para que os próximos anos sejam de mais tranquilidade para todos nós que lidamos com o café é é preciso também que um desses grupos de trabalho é assuma a discussão da questão financeira é várias vezes em anos passados nós vimos crises serem suportadas e não resolvidas por uma distribuição de recursos recursos oficiais recursos públicos que apenas chegando ao mercado resolviam parcela do problema mas não todo problema então um grupo financeiro que tenha um bom suporte técnico para saber onde investir os poucos recursos que sempre vão ser menos do que a gente deseja sejam aplicados de forma que a recuperação desse investimento venha o mais rapidamente possível do lado da indústria de café é uma pena essa seca e essa geada porque a indústria de café no Brasil nos últimos 10 anos especialmente nos últimos 5 anos se renovou com muita competência e com muita velocidade nós temos hoje uma linha absolutamente competitiva e completa de tipos de café e bebidas e tipos e apresentações e embalagens que fazem com que o nosso café se destaque em qualquer evento internacional e tem a aceitação em qualquer país do mundo esses esses novos tipos de café chegam a inclusive causar uma espécie de surpresa para os mais velhos no café eu me considero um dos mais velhos no café com 71 anos um minuto um minuto porque os os cafés fermentados que hoje são uma novidade e que ganham aceitação a cada dia há pouco tempo atrás eram considerados cafés desprezíveis era era coisa para não se não se consumir e hoje são uma parte importante dos cafés especiais dos cafés com qualidade que ganham valor e terminando acho que essa essa relação de valor agregado disponibilidade modernização permanente e cuidado técnico absoluto representa a composição das preocupações que a cadeia produtiva deve ter mas sugiro ao mesmo tempo que felicito os organizadores desse encontro sugiro que isso seja uma prática mensal hoje com a internet a gente pode se reunir daqui a meia hora se quiser convocando todo mundo para participar e conversar muito obrigado Obrigado Natan obrigado pelas palavras nós vamos ouvir agora o Silas Brasileiro que é produtor rural e é empresário e é presidente executivo do Conselho Nacional do Café do CNC foi deputado federal foi secretário executivo do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento do Mapa também foi secretário de Agricultura e Pecuária de Minas Gerais da SEAPA foi prefeito da cidade mais linda do Brasil e do mundo patrocínio que é a minha cidade sou bem parista então boa noite Silas boa noite Antônio já tive o privilégio de cumprimentar a todos e ouvi-los sem dúvida o tema que você colocou gerada consequências e soluções bom consequências elas advêm de imediato sem dúvida nenhuma nós estamos vendo o clima que já foi apresentado para aqueles que nos antecederam com muita competência é exatamente começa aí pelo psicológico né começa pelas informações desencontradas começa pela exploração de uma coisa tão séria quanto foi efetivamente a geada que prejudicou esse sem número de produtores então esse é um mal que ocorre cada um com informação diferente cada um com uma reclamação diferente cada um com uma proposta diferente então essa é uma consequência que advém de momento como esse que tem muita gente que gosta realmente de comentar muito e nós que recebemos aqui diariamente cerca de 15 informações então a gente vê como uma coisa meu presidente Otávio é diferente quando acontece realmente um fato lamentável como esse que aconteceu mas eu queria dizer sobre agilidade que foi o que o Renato reclamou tanto né estando aqui presente o doutor Farnese é a geada ocorreu dia 20 dia 21 começamos então as providências nesse trabalho conjunto que se fez EMATER Ministério da Agricultura CNC e a cadeia café como um todo o CDPC eu acho que uma representação iniciativa privada todos participando ativamente não teve nenhuma reunião que alguém atrasasse ou não comparecesse ou não desse a sua opinião a sua sugestão então isso numa velocidade incrível portanto eu acho que essa consequência que trouxe ela é grave mas quando se fala na solução que é realmente o mais importante é onde nós queremos fixar um pouquinho sobre essa questão das soluções então de imediato nós vimos o estado mais atingido foi o estado de Minas Gerais a reação do nosso governo foi de imediato a nossa secretária e isso também a reação da nossa ministra Tereza Cristina é algo extraordinário como ela é capaz como ela realmente se prende às dificuldades que surgem na área da produção e procura dar o encaminhamento correto e doutor Farnese que é o responsável direto pela área embora nós tenhamos o secretário de política agrícola mas esse departamento do café ele conduz com a sua equipe dentro de uma competência extraordinária então nós começamos esse trabalho em conjunto e sem dúvida com o CDPC participando ativamente buscando realmente reunir e tomar decisões que pudessem vir de encontro a ansiedade dos produtores agora como disse doutor Otávio sem dúvida nenhuma o poder público ele tem limites que ele pode trabalhar nós temos aí um tribunal que acompanha dia a dia sabemos que enquanto está no cargo você está tranquilo mas quando você deixa o cargo você às vezes vai responder processos por ambos desafios com custo inclusive seu então se não tiver dentro dos limites você não tem condição de avançar mais do que você pode o que nós buscamos inicialmente foi verificar como nós poderíamos proceder a um levantamento que fosse totalmente isento a OCB então participou de maneira muito direta através do seu presidente doutor Márcio Lopes de Freitas e patrocinou então um levantamento que está sendo feito já em fase final pela Fundação Procafé essa Fundação Procafé vai dar exatamente o norte nós não queremos de forma nenhuma ignorar outras informações que vem das cooperativas que vem da nossa Emater tudo será levado em consideração mas oficialmente então contratou-se por 250 mil reais o trabalho da Fundação Procafé para que pudéssemos então de uma forma muito direta nós termos esses dados e consequentemente destinar os recursos necessários eu vi quando o Fernando estava colocando a preocupação dele de ficar fora de não ter mais condição de continuar no dia a dia pois é exatamente o contrário que se pensa dentro do Ministério o que se pensa a nossa ministra e a sua equipe é fazer com que todos possam continuar na sua atividade como produtores de café então isso é algo que a gente queria deixar essa tranquilidade aproveitando esse momento que tem muita gente naturalmente participando que vai ser estabelecido limite para cada produtor nós não vamos pegar o recurso que nós temos colocar na mão de um produtor então nós temos uma preferência sim para os pequenos produtores sem dúvida nenhuma essa é a preferência do atendimento nós vamos ver efetivamente qual o prazo de carência que o produtor vai precisar então ninguém está pensando em tirar a renda do produtor ele ficar sem nada passar necessidade amanhã ele vai ter carência para pagar pensando em taxas de juros extremamente reduzidos e compatíveis com a atividade do dia a dia tempo para pagar vai ser de acordo com aquilo que efetivamente a lavoura foi afetada tem que erradicar uma lavoura então o prazo é totalmente diferente daquela que teve uma geada de capote uma geada de canela então cada um vai ter um tempo diferente como colocou de maneira muito clara a nossa ministra na reunião de Alfenas cada caso será um caso mas todos serão analisados de uma forma muito responsável para que todos continuem produzindo então essa realmente foi a grande preocupação nós temos dois tratamentos que é muito importante deixar citado desde o primeiro dia a nossa ministra começou a trabalhar com o Banco do Brasil com sugestão do CDPC para que eles pudessem participar do processo ontem foi anunciado oficialmente que eles vão participar com um bilhão o tratamento do Banco do Brasil é um tratamento o tratamento nosso do Funcafé será outro tratamento por que isso? porque somos nós do CDPC é que definimos isso quem é o CDPC são sete representantes da iniciativa privada e sete representantes do governo presidido pela ministra da agricultura então nós é que vamos efetivamente junto com naturalmente as mais lideranças que participam do setor privado e os representantes do governo estabelecer os critérios os prazos a forma que isso possa ser realmente aplicado e o que se busca dentro de tudo isso é agilidade a gente tem visto o doutor Farnes tem desdobrado dia e noite junto com o nosso secretário doutor Guilherme exatamente na busca de dar essa agilidade saindo o laudo oficial lá do nosso da Fundação Procafé nós já teremos então como partir para o trabalho do dia seguinte nós queremos que o produtor possa sentir gratificado sentir que tem representação e que todos tem essa responsabilidade e esse compromisso pegando desde lá a exportação o Ccafé pegando lá a BIC torrado e moído pegando a BIC solúvel e pegando a produção não só o CNC mas a comissão de café da CNA também então é um conjunto que sem dúvida irá discutir e nessa discussão serão ouvidos nosso presidente doutor Otávio e outros para que possa sair o melhor projeto possível mas em benefício do produtor nós fizemos na semana passada semana fina inclusive um passo a passo o dia a dia das ações aconteceu dia 20 dia 21 e assim a sequência para que todos pudessem ficar tranquilos nós temos experiências passadas que realmente demoraram muito mas hoje nós somos um governo muito ágil uma ministra com uma equipe extremamente competente e que quer resolver acho que isso é o mais importante todos querem resolver para que o produtor possa ter a tranquilidade de continuar na sua atividade eu queria agradecer a dona o convite e sem dúvida nenhuma ficar à disposição para responder perguntas que naturalmente vão acontecer mas inicialmente eram essas nossas considerações e como colocou o doutor Otávio nós podemos falar assim mas esse tardinho fizemos uma cartilha sobre o seguro rural interessantíssimo eu achei que conhecesse mas eu vi que foi importante esse seguro rural essa cartilha que é da EMATER do mapa da OCB então ela traz sem dúvida uma orientação para o nosso produtor para que no futuro nós não tenhamos realmente essa intranquilidade essa incerteza essa insegurança que geadas naturalmente elas virão mais cedo ou mais tarde então é uma forma de nós nos prevenirmos e agradeço mais uma vez a oportunidade ficando então à disposição muito obrigado obrigado Silas boa noite Silvio Farnese que é diretor de comercialização e abastecimento do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento e é o responsável pela coordenação da política do café dentro do Ministério da Agricultura boa noite Silvio boa noite Antônio quero agradecer aqui essa oportunidade de a gente estar ouvindo vocês nós aqui somos convém que sejamos muito mais ouvintes para saber a realidade dos fatos eu ouvindo aí o Renato e o Fernando nas suas manifestações a gente vê que de fato a situação nós já tínhamos conhecimento mas a gente percebe que a situação de fato foi muito muito séria são fatos que ocorrem que nos pegam de surpresa e que é preciso uma ação e que às vezes ela não está já azeitada para que seja resolvido aquele problema com a velocidade que se precisa a máquina pública tem as suas dificuldades de ação tem os seus envolvimentos de várias áreas então às vezes a gente quer tem a vontade de resolver no momento seguinte ao problema mas ficamos ainda com dificuldade mas ouvindo vocês e ouvindo o Ayrton também a gente vê que nós temos estamos indo num caminho que pode ajudar a melhorar a mitigar essas dificuldades que estão passando e o deputado Silas foi muito claro aí na mensagem que transmitiu a agilidade que o setor veio buscar junto ao governo através do CDPC do qual o deputado Silas é um baluarte aí todas as vezes que nós temos alguma dificuldade ou uma necessidade de encaminhamento ao assunto café é o Silas o nosso guardião aí que faz com que a gente consiga errar menos nas nossas as nossas ações então nesse cenário o que nós temos para o mecanismo é o Funcafé nós temos hoje 5.9 bilhões de reais para o Funcafé e aí nessas reuniões a gente já se bom como é que nós vamos fazer para acudir esse povo que está nessa nessa crise que surgiu agora inesperada e pegou todo mundo de surpresa de fato e aí nós acertamos a possibilidade por indicação até do próprio setor produtivo de que separássemos 1.3 bilhão de reais e deixássemos isso numa reserva de contingência para uma discussão futura e vamos ver como é que a gente pode com esse dinheiro minimizar as dificuldades porque nós sabemos que quando a gente está no processo os produtores e o e o Renato foi muito claro em dizer isso aí é uma situação que a gente fica contando com um apoio mas internamente a gente está a vida toda do Renato foi nessa no café e agora de repente ele se vê numa situação dessa então as ajudas que chegam ainda é preciso que minimize isso aí de maneira que dê um certo conforto e uma continuidade da atividade a ministra foi muito atenta nisso aí e logo que ela soube dessas defeteadas ela foi até Alfenas o deputado Silas acompanhou-a eu tive o prazer também de estar nessa comitiva fomos lá visitamos lavoura conversamos ela veio bem nutrida de informações sabendo exatamente o que estava fazendo e nos deu a determinação seguinte façam o que for melhor para poder minimizar as dificuldades sobretudo daqueles produtores menores pequenos produtores e alguns que tiveram perdas consideráveis que a situação financeira dele acaba sendo dificultada na continuidade ela diz eu não não quero não façam esforço para evitar que qualquer um fique no meio da estrada nós queremos que todos os produtores de café continuem como produtores de café e é importante para o Ministério da Agricultura e para a cadeia produtiva de café contar com todas as experiências que vocês têm no café e que não pode ser perdida por uma geada e que a gente não consiga mantê-los no negócio é uma perda muito grande de tecnologia de experiência de vida de trabalho um problema uma questão social que nós no Ministério a Ministra nos recomendou e disse olhem isso com muito carinho mas os mecanismos nossos dentro do Foco Café então nós separamos esse recurso e estamos aguardando os levantamentos o deputado Silas lembrou do trabalho que o Márcio Freitas está fazendo capitaneando isso aí junto com a Conab para ver exatamente qual é a dimensão da perda temos Minas foi mais atingido temos alguma recebemos informações de São Paulo e estão do Paraná agora mesmo estão nos passando mensagens do Paraná que inclusive só para pegar a geada não foi só no café nós estamos aqui também recebendo questões sobre o milho que pegou a geada lá no Paraná enfim mas o nosso tema do café nós com esse olhar integral nós estamos esperando essa avaliação para de fato saber o que a gente precisa fazer como é que a gente tem que atuar e aí tem que contar com o Otávio na Emater e eu prezo por demais o trabalho da extensionista da Emater até porque eu sou oriundo disso aí eu comecei a trabalhar assim que saí de Viçosa na Emater só que não tive o prazer de ser aceito na Emater Minas que me entristeceu mas eu fui para a Emater Goiás e então são empresas são trabalhos que eu conheço e a gente confia nisso quando eles nos diz que tem 9.400 propriedades que foram atingidas no café é uma situação muito ruim muito desagradável para nós que estamos no governo que gostariam sobretudo nesse governo do presidente Bolsonaro que tem um apreço ao agronegócio a ministra tem estado com ele constantemente e ele defende com muita garra o agronegócio acreditando nisso aí então a gente tem que temos que ajudar temos que fazer o que seja possível nesse momento nós estamos com esse recurso aguardando para a gente ver esse levantamento e nós esperamos que agora nesse mês agosto já praticamente está no fim hoje nós estamos no dia 25 mas a semana que vem já setembro a gente já tem uns números até o fim do mês a gente consiga fazer uma nova reunião do CDPC o setor privado é que tem que nos ajuda a entender essa situação e a distribuir esse recurso de uma maneira melhor vamos fazer outra reunião o Ministério da Economia está parceirão nosso nesse assunto nós temos lá uma entrada na Secretaria de Política Econômica que nos ajuda quando a gente precisa passar esses temas no Conselho Monetário discutir internamente lá na área fazendária então é isso que a gente está fazendo enquanto isso nós temos aí hoje ainda 4,6 bilhões de recursos do Funcafé que nós estamos assinando os contratos com os bancos agora demorou? demorou já devia ter saído em junho mas com toda essa crise nós paramos demos um freio de arrumação e dizemos bom, então nós vamos colocar 1,32 bilhão para tratar disso aí e os 4,6 vamos entregar aos bancos para eles financiarem custeio, comercialização aquisição de café no FAC capital de giro o Natan conhece essas linhas aí como eram saudáveis a BIC a BIC e as cooperativas que fazem torrefação também então nós estamos distribuindo os contratos já estão tivemos que refazer todos eles já estavam prontos para a fase de assinatura retiramos todos voltou do agente financeiro a ministra essa semana deve assinar alguns para já começar a enrigar o setor com recursos é preciso nesse momento que tenha um capital de giro para levar produto para frente para não precisar fazer uma pressão das cooperativas e até dos produtores e ter que comercializar imediatamente poder carregar sempre um pouquinho o tempo então esse é um movimento e nós percebemos aí quando acontece uma coisa dessa que a gente percebe como é que funciona o Ayrton lembrou bem a agricultura é uma indústria a céu aberto mas nós temos uma atuação do seguro muito pequena no setor de café e até a gente entende por que nos últimos anos a situação foi razoavelmente normal e não teve geada não teve nenhum fator climático prejudicado e até o produtor se aventurou um pouco mais em áreas mais baixas porque estava muito bom eu também estivesse na situação faria isso tem a área ali um pouquinho abaixo de 850 metros vamos fazer um plantio ali mas o seguro acabou ficando esquecido e não encaro o seguro no café o deputado está trabalhando isso aí fazendo um programa uma ajuda no seguro se nós tivéssemos um seguro razoavelmente sustentado no café as perdas teriam sido bem menores e nós aumentamos inclusive a subvenção no seguro já passamos para 40% da subvenção no café que é com esse foco é um foco de mostrar a cultura do seguro como importante aquela história a gente compra um carro e fala mas não vou fazer seguro agora não porque está razoavelmente caro vou deixar aí você bate no ano seguinte você faz o seguro porque você diz agora aconteceu mas é essa cultura que a gente quer desenvolver nesse processo do seguro então estamos aguardando isso aí esse levantamento nós vamos certamente fazer o máximo com orientação com a ajuda do pessoal do setor privado a distribuição desse recurso para que ninguém tenha que sair do negócio que continue a produzir com toda a competência que lhe é devida e a ministra negociou com o Banco do Brasil teve uns contatos e pediu que o banco também fizesse o empenho nisso aí o Banco do Brasil é muito importante no financiamento rural no Brasil ele tem uma carteira enorme os produtores estão muito dentro das linhas de financiamento e o Banco do Brasil colocou um bi para a renovação de cafezal danificado com cinco anos de prazo muito próxima do que nós temos hoje só que teve uma taxa de juros um pouco mais elevada porque é recurso do próprio agente financeiro da carteira da poupança rural mas isso tudo vai ajudando se alguns não tiverem possibilidade de acessar o crédito mas já nós vamos arrumar outras linhas que facilite aquele que não consegue entrar numa linha dessa e ele possa com a taxa de juros mais reduzida um prazo razoável que isso aí a gente consiga sair dessa crise com o mínimo a mínima perda possível café para nós aqui no ministério é extremamente importante é uma cultura que a ministra defende não só nas reuniões para tomar o cafezinho dela mas também por entender a grandiosidade do setor são 300 mil propriedades um volume de pessoas contratadas enfim de força de trabalho não é um setor que a gente pode abandonar e sempre foi tratado no ministério de uma maneira muito própria o deputado Silas quando foi secretário executivo eu tive o prazer de trabalhar com ele nesse momento ele não poupou esforços em todos os movimentos com o Funcafé e com outras linhas para poder ajudar o café e é o que nós queremos fazer agora pode ser que não consigamos o nosso desejo mas sonho sonhado sozinho é o sonho sonho sonhado em grupo é um fato que a gente consegue realizar então todos nós integrados vocês podem contar com o ministério podem contar com a ministra com o nosso secretário Guilherme que é recém-chegado mas já tem uma experiência grande veio da da Conab e ajuda que a maté está nos dando e a receptividade que a secretária Ana Valentini teve nisso aí veio aqui ela e o governador Zema tiveram audiência com a ministra estava presente entregaram o documento obrigado já termino entregaram a demanda para a ministra muito clara nós avaliamos o que era possível estamos respondendo não só no papel mas estamos respondendo em ações então essa contem conosco aqui eu agradeço mais uma vez o Antônio a revista café e cultura da qual claro sou um leitor minuto das informações e eu deixo aqui a nossa saudação do ministério para todos os produtores aqui representado pelo Fernando representado pelo Renato e o Otávio e deixando esse abraço para todos vocês sabendo que no ministério a gente está trabalhando para minimizar o quanto puder essa crise esperando que isso aí nem aconteça mais nos próximos 10 anos muito obrigado gente boa noite pessoal boa noite a todos agora a gente abre para uma nova série tem algumas algumas participações aqui que a gente vai trazer no final mas agora a gente abre para entre vocês vocês fazerem perguntas que estejam à vontade alguém que queira perguntar alguma coisa para alguém alguma colocação vocês estejam à vontade Natan pode começar pode começar não eu fiquei eu fiquei bastante bastante contente e feliz com a dessa reunião porque os vários setores que que respondem pelo café tiveram participação muito produtiva muito importante muito boa estão todos de parabéns eu acho que essa finalização com o deputado Silas e o o Silvio devidamente vamos dizer redigidas para serem informadas ao público aos consumidores aos cafeicultores evidentemente com toda a prudência que isso exige vai trazer bastante vigor e muita energia para todos aqueles que compõem a cadeia produtiva do café eu não tinha uma pergunta mas achei que era importante dar o sentimento e agrado pelo desempenho dos companheiros nessa reunião Fernando você levantou a mão pode falar eu gostei da sua caneca Silvio é você viu de onde é né bom mais uma vez obrigado eu acho que foi muito essa explanação de todos até mesmo de produtiva e todos que todos elas e eu acho que nós temos aí uma janela de colheita muito importante para a qualidade principalmente para a exportação e principalmente também para os produtos que vão ficar então essas linhas de crédito nós temos que estar observando o processo pelo suas explanações muito importante mesmo para esse destino que vai ser em bons momentos vejo que como eu tinha dito já anteriormente muitos ficam impedidos de linhas de crédito do Fundo Café é por estar pegando linhas de Pronaf então é o momento do governo estar se analisando junto com as agências esses recursos que possa ter aqueles que foram atingidos pelo ouvido climático pela geada que ele possa estar recebendo recursos mesmo que ele tenha linhas de Pronaf eu acho que está avaliando nesses casos porque muito importante impedir de pegar desde que ele já tem uma linha de custeio até mesmo de investimento outro fator que eu vejo que é importante a gente está atento é essa questão da janela que vai ter agora na próxima produção 2022 de áreas não produtivas não produtivas não áreas onde vão produzir os frutos de 2022 2023 porque nós estamos no período distrazido na onde que essa esse período de seca é provavelmente que nós temos ter aí uma safra se programada de uma florada só porque os hernoides as partes vegetativas o período de estresse foi prolongado foi muito bom nós podemos correr o risco de ter aí uma safra prejudicada para 2022 o senhor Ayrton comentou é muito vale lembrar se a gente não tiver essa chuva agora na época a primeira florada ou segunda nós podemos ter problemas então tudo tem que ser avaliado porém essas medidas emergenciais elas são muito importantes para a próxima sábado também quero agradecer também pela oportunidade de estar juntos e desenvolver um ano Antônio eu posso fazer uma manifestação claro Fernando agradeço a sua sua fala e me alertou aqui sobre um fato nós não temos muito como concorrer com o Pronaf inclusive por questão da taxa de juros mas nós não temos ciúmes do Pronaf acho que é uma linha excelente que atende a pequena produção uma taxa de juros de 3 e pouco 4% depende da linha quando nós esse ano definimos uma taxa de 7% ao ano até mais baixa do que o crédito no tradicional e até agora mais baixa do que o Banco Brasil então muito do custeio do café e sobre tudo o custeio é feito no Pronaf e é esse mesmo o Funcafé tem uma estrutura que atende em torno de 1 bilhão e 600 1 bilhão e 500 depende um pouco do ano e que aí não é suficiente para atender toda demanda de custeio do setor então o Pronaf tem um papel importantíssimo e eu entendo que às vezes a pessoa é o tomador está com alguma dificuldade no Pronaf e procura o Funcafé normalmente os bancos têm nos dito que essa essa migração pode acontecer sem maiores problemas mas a taxa de juros acaba sendo um impedimento porque aumenta de fato o custo do tomador obrigado Silvio alguém tinha me falado é o seguinte se ele for Pronafiano se ele pegar um recurso ele não vai poder pegar o recurso do Funcafé tem isso? não é exigência nossa é exigência do programa se ele tem DAP e é Pronafiano ele ao tomar o recurso como Pronafiano porque tem uma taxa de juros favorecida ele de fato fica com não pode pegar na linha que ele pega no Pronaf outras linhas ele poderia pegar então fica aí essa coisa para quem for sair esse recurso aí extra de calamidade e tal vocês verem talvez a necessidade de fazer uma liberação jurídica alguma legislação para isso aí para socorrer esse pessoal mais alguém tem alguma pergunta Renato? desligou o microfone aí então eu vejo assim a minha preocupação ela persiste nesses entrados blocados que existem e aí a palavra calamidade para nós produtores não serve para nada onde nós conseguimos abastecer a população mais de 60 milhões de reais de pessoas por mês numa agilidade tremenda numa organização maravilhosa e para atender 10 mil propriedades nós não conseguimos fazer nada então é isso que me preocupa essa agilidade no sentido de mover situações que hoje está padronizado para um momento oportuno que realmente a agilidade trouxe para nós e a seca também e tudo mais então eu acho que é preciso acontecer algo diferente porque é limitador e a outra coisa é a questão realmente de e as pessoas e os produtores que não tem acesso a banco os produtores que não quer se endividar pagar juros de 7% ao ano para poder refazer lavoura nós vamos perder toda essa área plantada então eu acho que o negócio é mais embaixo precisamos de agir mais no sentido realmente de aflorar uma oportunidade nova de manutenção dessas lavouras a nível de Brasil perfeito Silas eu não quero entrar em polêmico de forma nenhuma porque acho que perde até a finalidade da reunião de hoje e por isso eu vou limitar a falar pouco também sobre isso mas é interessante a interpretação de cada um e de cada momento a agiada veio num momento ruim sem dúvida nenhuma mas as providências tomadas para a recuperação das lavouras serão realmente adotadas e necessárias quando nós tivermos um regime de chuvas normal até lá nós temos que estar com isso pronto plantios novos nós temos que definir efetivamente porque nós não vamos cobrar 7% do produtor que vai ter que fazer o arranque da sua lavoura e vai plantar uma lavoura nova de jeito nenhum nós estamos falando em carência para esse produtor para que ele possa gozar da carência pagar juros baixos subsidiados e continuar na sua atividade então é muito importante Renato deixar isso claro porque a gente viu que às vezes uma palavra assodadamente declara-se calamidade porque acho que com isso aí eu resolvo tudo não resolve não resolve nós temos trâmites realmente que às vezes a gente sente e lamenta a morosidade do Estado em várias circunstâncias não é? não acontece sem dúvida nenhuma a gente reconhece isso mas nesse caso a agilidade que está se dando tem sido extraordinária eu já encontrei com o doutor Otávio aqui no nosso escritório eu já encontrei com ele lá no ministério e assim com a nossa secretária com o nosso governador a nossa ministra que é permanente doutor Farnese realmente a gente não dá para sentir para ele ele é dia e noite ali em cima é sempre um prazer Silas a gente vê que realmente a coisa está caminhando e tenho certeza absoluta convicção que vai sair é contente todos vão continuar na atividade sem dúvida nenhuma isso é uma coisa que a gente vê com muita clareza portanto adotando uma coisa nova como a questão do seguro vai facilitar o dia a dia então eu vejo assim apesar de lamentar sentir profundamente o que aconteceu com relação a função climática diversa mas não são situações imediatas independente de calamidade decretado ou não o tratamento vai ser rápido vai ser eficiente e vai ser transparente como nós estamos fazendo essa reunião de hoje eu acho que a transparência é o fundamental então queria agradecer a oportunidade mais uma vez de rever todos os amigos mas doutor Natan é muito bom ver muito obrigado igualmente um abraço a todos Otávio eu tenho uma pergunta aqui que encaixa para você o Leandro José é um produtor que disse o seguinte aqui na minha cidade o Banco do Brasil não está dando importância ao laudo da Emater está pedindo para fazer junto ao sindicato onde tenho que pagar uma taxa para o serviço a gente tem que Antônio a gente tem que olhar esse caso específico porque o técnico da Emater assim como qualquer responsável técnico pode assinar um laudo de perda técnica então assim legalmente falando inclusive por ser um órgão uma empresa do estado de Minas Gerais eu acredito e todas as vezes que eu ouvi falar nesse assunto é que o respaldo do laudo do técnico da Emater é até muito mais reconhecido vamos colocar assim do que às vezes dentro do mercado um individual profissional individual a gente tem todo o respaldo da empresa de especialistas junto com o nosso tensionista então a gente tem que avaliar o caso específico porque isso é novidade até para a gente aqui da Emater porque o que a gente ouve é o contrário o pessoal às vezes quer é o laudo da Emater e aí é o que o Renato falou que a gente tem que acelerar a emissão desses laudos porque está todo mundo pedindo para a Emater e a gente tem essa capacidade limitada de recursos humanos envolvidos como disse priorizando essa frente de trabalho mas aí a gente é de para entrar em contato com a própria Emater com o próprio escritório local da Emater que ele passa o caso para vocês e vai no banco exatamente a gente conversa direitinho aí você quer colocar alguma colocação que aí eu vou fechar com algumas colocações do pessoal para vocês é só agradecer o convite agradecer a participação de todo mundo estamos juntos perfeito uma colocação da Márcia Moscão ela disse o seguinte geral para o pessoal que todos os produtores afetados tenham as devidas instruções de como alcançar esse apoio que vocês estão colocando sugiro que busque de forma ativa para ser implantado isso aí pois tem muitos produtores humildes então criar uma forma bem simplificada você tem um papel da Emater levar essas informações e quase foi um consenso aqui com relação ao seguro tem gente que falou seguro é só para ricos o seguro é difícil mas eu acho que foi o próprio Farnes não lembro quem foi que colocou que nós precisamos ajustar o seguro agora para essa nova realidade e que esse seguro realmente cubra realmente um dano porque na realidade é o seguinte agora eu vou falar como agrônomo que é agrônomo o Farnes não sei se o senhor sabe o jornalismo me trouxe para a agronomia e porque a UFV abriu pertinho de patrocínio que é a cidade mais linda do mundo eu vim para o Rio Paranaíba que é a segunda cidade mais bonita e estou na UFV e fiz essa agronomia pela paixão do café o café me trouxe jornalismo e me trouxe a coisa então o que acontece o produtor agora vai ter um gasto uma despesa para arrancar essa lavoura vai ter que tirar o toco que está lá já vai ter uma despesa grande vai ter uma despesa de preparo do terreno vai ter uma despesa com muda que talvez não teremos muda para algum ganho que vai começar daqui dois, três anos então uma reivindicação para pensar sobre isso e esse seguro também se repensar o Silas trabalhando em cima disso um seguro que realmente cubra isso cubra essas despesas e eu agradeço muito a vocês a vocês todos por terem participado dessa live hoje nós nos sentimos muito honrados com a presença de todos eu acredito que uma união assim de forma aberta uma reunião aberta como essa toda a cadeia acho que a gente não viu então fico muito grato e agradeço em nome dos produtores nós tivemos bastante participação aí do Ricardo Bartolo do Eduardo então temos não vou citar nomes aqui que tem uma lista muito grande mas sou muito grato a vocês por tudo pela participação de vocês se tiverem mais alguma coisa para falar para a gente estar encerrando Eduardo eu só queria agradecer e realmente muito lisonjeado do convite Silas Vida Patrocínio liga para a gente conversar um pouco e agradecer a todos eu acho que a oportunidade como essa que a informática nos permite da gente fazer com que o máximo de pessoas possível tenha acesso a informações desse nível e hoje a Imater tem como chegar também a todos esses pequenos produtores então é muito importante isso que a ouvinte colocou e a informação chegar clara a todos nós na propriedade rural eu fico muito lisonjeado e agradeço a oportunidade e espero que estou à disposição para qualquer momento poder contribuir e ajudar com a experiência que a gente adquiriu e com o produtor também muito bom deixo aqui o meu abraço em nome da ministra também a todos os produtores de café do Brasil a todos aqueles envolvidos isso não só produtores mas extensionistas corretores industriais exportadores o nosso abraço aqui contem com o ministério que é a casa do produtor rural a ministra sempre repete isso em todos os momentos aqui a casa do produtor rural ela está fazendo um trabalho muito forte para sedimentar cada vez mais o agro e até com abertura de mercado com discussões sobre questões ambientais ela tem feito um bom trabalho e contem conosco eu agradeço a oportunidade mais uma vez Antônio coloco sempre o ministério à disposição a nossa área aqui então ficam todos com disponibilidade para manter contato a hora que precisarem tenham todos uma boa noite e obrigado muito bom abraço gente boa noite boa noite boa noite obrigado obrigado boa noite pela participação Natan prazer em ver Natan prazer em ver todos prazer em ver um prazer em ver mas gente obrigado gente boa noite então abraço boa noite tchau tchau